Música Cintia Baúri CNB aqui na maravilhosa festa Igreja da Intergarden. Estou aqui com o padre Carlos e vamos saber com ele como que é feito, elaborado todo ano essa festa maravilhosa da Igreja Católica do Intergarden. Aqui é a nossa festa aqui da Paróquia da Ressurreição em Wintergarden, na região da Flórida Central. Já são 15 anos que a comunidade, voluntários, nós colocamos essa festa aqui para animação da comunidade brasileira, nossas tradições. Esse ano são mais de 200 voluntários que estão aqui, desde a comida, os jogos, a segurança, tudo o que precisa. E todos os anos, ano que vem, vamos estar aqui novamente, com certeza. E quem quiser se voluntariar, qual o período que é melhor para falar com você? Nós começamos a parte de patrocínios, que nós também temos patrocínios, pessoas que colaboram, colaboradores ou patrocinadores da festa. Já até o final do ano, né? Dezembro, já a gente procura organizar quem quer ajudar-nos a montar essa festa. E depois, sempre o tempo de janeiro, fevereiro, a gente vai concluindo, para quando está abril, praticamente, a festa já está toda concluída, só depois da execução. A programação, a gente já começa ainda no final desse ano. E as pessoas que estiverem interessadas sempre procuram por você ou tem uma outra pessoa encarregada? Cada ano nós temos quem é o coordenador central da festa. Eu, como paroco, estou sempre em contato com essa pessoa, mas sempre podem procurar também o paroco na paróquia da ressurreição. E nós aí indicamos a pessoa qual o caminho fazer, que a gente tem sempre uma porta aberta, né? Para quem quer colaborar conosco. Esse ano a festa foi um sucesso, está lotado, maravilhoso. Quer deixar um recadinho para já, para a festa do ano que vem, 2019, promete? Promete. 2019, junho, nós estamos somente decidindo se vai ser junho 22 ou junho 29 de junho de 2019. Vamos estar aqui com uma estrutura ainda maior. Porque cada ano, quem conhece essa festa, vê que ela está crescendo, era dentro do salão, um pouquinho fora do salão. Hoje nós temos aqui uma tenda enorme aqui fora, que é do tamanho do salão. E graças a Deus, com a colaboração, nada de incidentes tristes, porque é uma festa da família. E são familiares aqueles que vêm aqui participar, mostrando para nossas crianças a tradição brasileira. Obrigada, padre. Obrigado a vocês. Obrigado por prestigiar aqui, sempre a nossa comunidade. Contem conosco. Esperamos aí sempre vocês, né? Muito sucesso para vocês. Cíntia Baúra e CNB, esperando vocês na próxima festa da Igreja Católica do Intergarde, 2019. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.